Divulgação animada de cartaz Que isso, garotinho? Quem que escreveu isso aqui? Deslike, me deixe Pra jogar a favor, joga em contra Primeiro cantinho da Fatiminha Primeiro canal do dia, se é divulgado Amanhã não inscreveremos no seu canal Para não correr aquelas trocas Você não vai querer ver, que é sinistro, o YouTube está ligado Olha a princesinha das plantas e flores do YouTube Olha aí, garotinho, que bonitinhas as plantas É o que que quer dali? Rabote, macaco e de gato? É porque parece esses rabinhos assim Olha só, outra naipe, tão bonitinhas É verdade mesmo, suculentas são muito lindas É verdade, garotinho, falou alguma coisa que tem sentido Finalmente, na sua curta existência Talvez não exista mais Ah, sai pra lá, carvalho, agora outro Você que tem 300 anos, que tá com o pé na cova Pela cova, seu encontro, já tá morto Você queria emitirinho, olha só É, dez plantas de fácil cultivo Eu também gosto de plantas De plantar, garotinho E você, planta? Preto mananeiro, nossa, aquele não teve graça nenhuma Vou rir, então Olha só, aparecinho Alguma coisa alienígena Alienígena é você, garotinho Você é pra lá? É, sai fora você É, é o cacto Olha só, muito bonito aquele cacto Muitos formatos legais E os pretos maravilhosos É um canal que é maravilhoso Cantinho da Fatiminha É, quem se inscrever no canal dela Ira ganhar aquele vaso muito lindinho E quem dá deslike Ira ganhar os espinhos Saca aí, mentirinha Cantinho da Fatiminha Agora no canal Se dá ao vim Um pouco de tudo Hoje estamos apressados aqui Vamos inventar personagens na hora Vamos ver os vídeos Inventar personagens Vamos ver que personagem pode vencer de morena É você mesmo Olha, é uma bíblia ali, tá vendo? É verdade Ela está meditando salmos Meditaremos todo salmo Durante um ano Um ano o quê? As pessoas não veem nem cinco minutos do meu vídeo Um ano, tá louco? Ava silvestre Indo para o poço Que interessantíssimo Dez segundos depois foi devorada por um crocodilo Mentirinha Ela passa bem Não vou chutar de crocodilo Mentirinha de novo O desfile das aves Muitas aves A mimosa surtou Ela ficou louca Essa mimosa Que perigosíssimo O que é que dá lá? A pete porca Maravilhoso O que é que dá ali não é porco O rinoceronte Ninja disfarçado Fui tratar das galinhas Olha só a invasão dos mutuns Que são mutuns Aqueles passarinhos maravilhosos Os netos da minha mãe Estavam Amando o dedo O que é que dá ali? O boia Eu sou muito cego Eu não enxerguei O inquilino não está pagando o aluguel Que inquilino Machiavélico Temos que chamar aquele A turma do Bop Sei lá É muito bom Pague o aluguel Semelhante Deve ser Lula Bolsonaro Um dos dois Não gasto deles Se dá o vinho Um pouco de tudo Esse cara é maravilhoso Agora o canal Acabei de voltar de lá Acabei de voltar de lá Teve uma treta lá Teve uma treta lá Ele fez cocô na cabeça do São Pedro Ele fez cocô na cabeça do São Pedro Mas que maquiavélico E daí o São Pedro castigou É ele perdoou Contanto que ele também Fizesse cocô na cabeça do irmão dele O André Essas tretas de família Não pode ser pronunciadas assim Gratinho Mas olha Doce lembranças As deus meu vice Tá vendo O Negoso Tá fazendo Peraltice Do Paraíso Um dia Todos estaremos lá Minha amiguinha Você também tem mais gatinho Você tem milhões de gatinhos Por enquanto Aqui a submissão É com o de mais gatinhos Enquanto estiver no Paraíso Estará Junto Por tanto sempre Com o Negoso Eu gosto do Negoso O Negoso é É do bem Eu fico brincando com ele No Paraíso É verdade garotinho Mas você é um Paraíso Não sei não Cara Você é Purgador pra baixo É você que não tem Livre acesso lá Eu tenho Eu tenho sigla Eu não vou Porque eu não quero Eu me recuso Tempos felizes Tempos felizes É o seu canal Negoso Fernandes Agora o canal Detetive Neves Ele é ninja É outro naipe Ele é só Painha de café Seu esposo Painha de café Detetive vs Lázaro Ele pegaria o Lázaro Com o olho Com o pé nas costas É outro naipe Ele é filho do Bacaiver Pra quem não sabe Veja o que eu achei Com o detetor de metais É meu companheiro É meu Tudo meu Tudo meu Que isso Lula Ele encontrou A vergonha na cara De vocês políticos Aliás Você Bolsonaro Tudo faria o mesmo saco Eu não sei o que o povo Pracidadeiro tem na cabeça Nas pesquisas Você é o moço E você Pelo amor de Deus Vai continuar a mesma porcaria Que isso companheiros Eu tô muito triste Companheiros Eu não sei Eu não sei Você vai pra lá A polícia A polícia Correu Correu Tá vendo Tá vendo Na praça Agora esse canal Maravilhoso Só um teste Ele fez uma live Na próxima Ele irá Sortear uma Ferrari Outro naipe Maravilhoso Excêntricos Essas pessoas São excêntricas Minha primeira máquina De lavar roupa Que benção Meu amiguinho Deus te abençoe E seu canal Maravilhoso Detetive Neve Agora o canal Eliana Fabiani Fé e esperança É a princesinha Das palavras de fé e esperança Do Youtube Um vídeo mais lindo Do que o outro Mais abençoado Cid Moreira É verdade Deus Continua Relançando milagres Eu sou um milagre Esse canal é um milagre Só você Que não é Que isso Fica praguejando Vinde a mim Todos que estão cansados Ela é super intelectual Inteligente Divulga Deus Está crescendo Cada vez mais Ele é Deus Que coloca tudo No lugar É verdade Deus Irá colocar Os símpios No fogo Profundo Aí saem os políticos Brasília Todos eles Aqueles corruptos Aliás Todos dão 90% Pra não acontecer Aqueles processos jurídicos 90% Os 10% Serão Ficarão quietinhos Eliana Fabiani Esperança Canal maravilhoso Agora no canal Da nossa amiguinha Índia Poetiza Ela é descendente De índios Maravilhoso Todos os índios Do mundo Deve muitos respeitos Foram dizimados Pelo homem branco Bacaveli Quanto gosto deles É Olha só O que ela está fazendo Ela está sentada Grotinha Fica quieta É desafio É desafio Que desgraça Ela está comendo pimenta Grotinha Quer comer pimenta Eu não Sai fora Eu como chocolate Pimenta não É verdade As hemorroidas Da gente Que não suportaria Eu me tiraria Olha só As mulheres No canal Dois Antiboteiro As flores As flores As mulheres São iguais É verdade Fica fazendo Med Que med O que Fica quieto Grotinha Olha A origem dos Pills Interessante Interessantíssimo Grotíssimo O que é Pills É Pills Eu me recuso A falar com você Você não entenderia É Nem você sabe Analfabeto Olha só O papai dela Estava todo Mas Sarou É verdade Agora o papai dela Está super forte Saudável Deus abençoe você Seu papai Minha amiguinha Boa tarde Boa tarde Estamos gravando agora Tudo bem Divulgação Também faz muita divulgação Divulgou duas amiguinhas Olha só Mais divulgações É Cadê o Donizete Monteiro O Teresute Que a gente incorpora É verdade É Mentirinha Ela vai divulgar um dia Daqui a 200 mil anos Mentirinha Não precisa não Deus abençoe você mesmo assim Índia Poetiza O canal mais maravilhoso E perfumado Do youtuber Agora outro canal novo Que amanhã Retriburemos a inscrição Você sabe Que o youtuber É uma cavel Que é muito Ele é muito Do malzinho Mas é Domingues Olha só O canal maravilhoso O Daniel da Tipo Web Omenageia a Magé Mas é Por favor Por favor Quando você perguntar Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Nas ondas do rádio ou da TV Eu amo Eu amo você Foi um pouquinho melhor Desculpa Mas é Esse cara aí Não tem nada a ver Mas o seu cara é maravilhoso Você é a princesinha das pretas do YouTube Olha só os cactos Vou pegar esses cactos Vou enfiar na cara Desses caras Que não sabem cantar Na banda de um alfabeto Momentos Linda gata Muito linda É verdade Olha só a gatinha dela Também cuida dos bichinhos Muitas lives Ela é Masé Domingues Canal maravilhoso Agora o canal maravilhoso O tio é do bem Que legalzinho que ele é do bem Então ele não é política Não é só querer que os políticos me tiriam 99% dos políticos são Não é só querer me tiriam de novo Ele só colhendo Batata doce É uma delícia Batata doce Voltando pra casa E quem? Texas? Houston, Texas Eu tenho naipe Esses excêntricos Ele é humilde Tem 555 carros A casa do Roberto Carlos Onde nasceu O que teria se tivesse Roberto Carlos? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Só que tá dizendo Maçãs, bicho A minha casa Se aquela casa falasse Eu diria Ai, minha bunda Que isso Apoio muito na mamãe de chinelo Pode crer É por isso que eu fico fazendo assim Você aportava demais Roberto Carlos A casa do Roberto Carlos O que é que é dali Aquela interpretação Eu não posso falar, bicho Me recuso, cara Foi do meu tempo de hippie A que é dali Não tem nada a ver Pensamento positivo O Roberto Carlos É tipo web O tio É do bem Canal maravilhoso Que é do bem também Agora o canal Mais abençoado No YouTube Palavra de Vida DF Ele é super famoso Pastor super Inteligitíssimo E divulgou O Tazete Monteiro Nesse vídeo Rapaz Receite Então te abençoe Meu amiguinho Ele ficou muito feliz Ele está Só ditando Por uma pessoa Tão inteligente Inteligente De Deus E vocês também Vocês intelectuais Inteligitíssimos Pessoas Só acrescento em nossas vidas A gente aprende muito com vocês É verdade É vocês Porque eu já sou Muito inteligente Você o que? Você fez cocô na fralda Nem sabe trocar Eu não sei que lado Que troca Você tá vendo Quando eu te Troca pra mim Eu troco Troco pra você Nada não Você é pra lá Quando você diz Ser livre O que realmente Você quer dizer Você queira Pô, Sid Moreira Não é verdade Sid Moreira É verdade Esse canal É abençoado Eu estou gostando dele Maravilhoso Diferente de você Ele é jateu Sai pra lá Que ele é jateu O que? Volte Que é notícia Coríntios Tem medo Do Sid Moreira Ele é Muitas lives Ele é o rei das lives O rei das reflexões Entre gentis Espejou dos escariotes E o ladrão da cruz O ladrão da cruz Pelo menos Esteve ao lado De Jesus É verdade Que todos Sejamos assim Ao lado de Jesus Não o ladrão da cruz Obviamente Entendeu O que eu falei Garotinho É, não entendi nada O que você falou Eu prefiro Entender o que ele fala É verdade Garotinho Você já se pegou Falando só O garotinho Que ele fala Sozinho Cadê com ele É verdade Ele acha que tem 200 mil vozes A Bíblia é um remédio É verdade Garotinho É, eu leio a Bíblia Todos os dias Você lê a Bíblia Todos os dias É, Bíblia é o animal O analfabeto Não é Bíblia não Eu travei a língua Garotinho Fica aqui até aí A mensagem da cruz E no darpa cristã É maravilhoso Essa arpa cristã É verdade Muitos louvores Palavra de vida DF Vamos enrolar Um pouquinho Quem divulgou Quem divulga a gente A gente merece um jabazinho Sobre Vamos lá Sobre Objetivo desse canal No Youtube É falar do Reino de Deus Garotinho É verdade Seu amor Para com o homem E trazer a Bíblia Sagrada Garotinho Lê aquele gente É, vai pra quem Senhor Está falando da Bíblia Fica quieto aí É o conhecimento Fala do arrabertamento O que é arrabertamento? Eu me recuso A falar com você Essas coisas intelectuais Somente nós Nós intelectuais Sabemos Playlists Olha só Então esse canal É maravilhoso Já gostei Deus abençoe Por ter nos divulgado Divulgou Garotinho Trazi útil Divulgar todos nós Palavra de Vida DF Canal mais Abençoado Do Youtube Interplanetário E agora O homenageado De hoje É nada mais Nada menos Do que Luciano Pavarotti Tenor Foi um cantor Tenor lírico Italiano Grande intérprete Das obras De Bellini De Bellini Melchera Donizetti Verdi Epuccini E dentre outros Ele é o tenor Que digamos Deixou a ópera Conhecida Para o povão Seu gênero Tornou-se popular Entre o público Na copa do mundo De 1990 Com apresentação Ao lado dos outros Gênios Tenores E amigos Praço do domingo E José Carrera Ele entrou No Guinness Book Livro dos recordes Duas vezes Uma em 2004 Por ter sido O cantor de ópera A ser chamado Ao palco Por mais vezes 165 vezes E por ter gravado O álbum Erudito Mais vendido Na história Os três tenores Ou seja O povão Vamos resumir O povão Que não é da ópera Da música Erudita Comprou mesmo Porque amou Então prova que As pessoas ainda Têm bom gosto Citarei algumas Obras De Luciano Pavarotti Mama Votare Três tenores Essa obra é fantástica O Solo Mil O Solo Mil É lindíssimo Terrecital Etc Então Também fez muitas parcerias Aqui com James Brown James Brown é um fenômeno Maravilhoso Maravilhoso Também Em Manejarei Outro aqui André Bocelli Ele é cego Canta com a alma Maravilhoso Roberto Carlos Ele aqui Cantando A famosa música Florentina Mentira Agora eu sorri Mentira Mas eles planejavam Cantar a música Caneta 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 De novo Desculpa Desculpa Foi mal Então Mas Luciano Pavarotti Solo Mil Oh Solo Mil Maravilhoso Itália Sou descendente De italianos Então Ou eu ouvia Sertanejo Caipira Do Trio Parada Dura Do Lourenço Larival Tonico Tinoco Maraninha Ou eu ouvia Música Clássica Música Das antigas Luciano Pavarotti Era mais jovem Meus pais Meus pais Ouviam Caruso Para baixo Mas o Pavarotti Também Era parecendo Essa Vip Aqui No Sonata Como chama Aquela Eu até esqueci O nome Daquilo Eu colocava O disco Parecia Um ouvido Gigantesco Vou tentar Gravar Saber o nome Aqui Depois eu falo É Vitrola Vitrola Já pronto Mary Carey Também canta muito Garotinha Três Garotinha Garotinha Na época Agora já Quase Mais de 50 anos Três Chapman Também canta muito Barbeiro de Sevilha Figaro La Figaro Figaro Fá Figaro Fí Figaro Então Ouçam ópera Degustem ópera Ópera Maravilhoso Ah Chato Chato Nada Se vocês ouvirem Vocês irão Se apaixonarem E Luciano Pavarotti Realmente marcou Ali com a Celine Dion Cantando A famosa Titanic Mentira Também Luciano Pavarotti Marcou Está entre os melhores Todos os tempos Está sendo muito bem Homenageado Porque eu homenageio Os melhores E Luciano Pavarotti Com certeza É o melhor É um dos melhores Fiquem todos com Deus Fui E olha lá Fui 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 Fui